Eu vou mostrar pra vocês aqui como dar destaque rápido em algum elemento da sua foto dentro do live. Vamos aqui, a gente tem uma foto aqui, por exemplo, do show e eu quero dar um destaque no Armandinho, tá? A ferramenta que a gente pode utilizar pra isso é o pincel de ajuste, a tecla de atalho é K. Você simplesmente seta o que você quer fazer de ajuste aqui, no caso eu quero aumentar a exposição, então aumentei um pouco aqui, ó, e começo a pintar com o meu pincel. Os ajustes aqui de pincel, de tamanho, de fusão e fluxo estão aqui embaixo, tá? Se você quiser diminuir o tamanho, uma das formas é rolando o scroll do mouse ou você pode vir aqui no slider mesmo, correspondente, e fazer esse ajuste. Então, estou ajustando aqui o pincel, fazendo aqui os detalhes, e para fazer, por exemplo, digamos que eu pintei uma área que eu não queria, tipo aqui. Eu posso utilizar a tecla Alt para utilizar o pincel negativo, tá? Então, eu posso tirar dessas áreas aqui, que eu não quero tratamento, e deixar a luz só na área do Armandinho. E com isso, olha, a gente pode ver aqui como que estava, como que está agora, como que ficou o tratamento, e como que estava antes. Olha aqui. A gente, de uma forma bem rápida, simples e prática, a gente conseguiu um destaque aqui no Armandinho, nessa foto. E aí Obrigado.